Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minha foto que você curtiu, acredito em você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também, tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta e sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta e sorte a nossa E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também, tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta e sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta e sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Que sorte a nossa Que sorte a nossa O teu ponto seguro no seu coração O dono sou eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso é meu O teu ponto seguro no seu coração O dono sou eu 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 O meu O meu Obrigado.